e aí pessoal retomando aqui a série do canal batman harkin kingite aqui pra pra vocês e eu vou tá retomando aqui umas séries aqui que eu deixei em aberto no canal né para dar início a nova a novos jogos né que eu que precisar precisa continuidade para o canal trazendo novos conteúdos né aqui no batman que eu não me lembro nem onde eu tinha parado eu vou subir de nível deixa eu ver o que que posso fazer aqui combate vamos ver o que que eu tenho de tão opa aqui não tem nada aqui no carro já que eu tenho aqui para ela vamos falar daqui já tá aberto gente eu tenho três mentorias aqui ah tá vamos fazer dois pontos para esse beleza comprar esse aqui só pra ficar certinho O que é que vai fazer? Não, é isso mesmo. Opa! 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 Não me faça quebrar sua cabeça para procurar respostas do dentro. Não me faça quebrar sua cabeça para procurar respostas do lado 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 do lado. Ok. Opa, aqui não. Então, progrede os inimigos arocaram lá. Confiram. Ovo atingido! Estou atacando ele! Estou atacando ele! Estou atacando ele! Caramba! Ha ha! Não! Ele tá atacando ele! Não era tão... Descobre! Disparo direto no Kakao... Espera o seu destaque! Dr. Toma o dispositivo! Toma o divisão! A CIDADE NO BRASIL Nossa! Sai! Esse negócio não passa não é? Levantou tiros! Perdi um plano de mamba! Eita porra! Nossa cara! O divide vai ser só isso! Não é minha parte favorita! Acerta direto do cascabel! Eu vou explodir! Você já era! E Gotham já era também! Você já era! E Gotham já era também! Gostando do passeio no dirigível PPTIF, me aproveitei da sua distração pra construir ainda mais charadas em Cod... Missão principal aqui... 1 caramba que eu o nome de drones saber não vou tentar de novo aqui Opa, botão errado. Mamba destruído. Cadê mano? Quem é que quer tanto atirar em mim assim? Cascavel atingido. Ouuu. Opa, opa, a gente tem um cascavel de avante. Vale a nossa missão. O Batman abateu um drone. Ainda está na briga. Está ou não? Droga. O Batman bateu um cascavel. O Batman abateu um cascavel. O que é que o Batman bateu um cascavel? O Batman bateu um cascavel. Se você não se a bomba será detonada se o senhor deixará área. Senhor perdiu o controle de um drone. Ele foi abandonado os meus protocolos de controle. No vias, não desembarque, amigo. Up! E aí E aí E aí E aí E aí A carga explosiva da bomba está exposta. Posso usar o quinto elétrico para provocar uma explosão controlada. Estou indo para a garagem da Torque Wendt. Vamos ver o que o Ursus conseguiu para localizarmos a porta ali. Os senhores forem ainda não vai para o museu. Estou indo para a garagem da Torque Wendt. Vamos ver o que o Ursus conseguiu para localizarmos a porta ali. O que você está falando? Isso te ajuda a aliviar. Lúcio, abra a entrada do estacionamento. Eu achei que já estava aqui, senhor Rainer. Deve ser um problema no sistema. Verificarei isso imediatamente. Essa noite está ideal para voltar. O senhor Rainer e o perímetro foram invadidos. Temos alguns penetras aqui. Mais coisas com o ataque? Caramba, o que que esse drone ta fazendo aqui? Que que é da puta? É mano, tem que melhorar esse canal aqui Vamos Ae, demais pra porra isso Perdi o drone Drone em posição, mais fácil protegido Mano protegido Inimigo fanqueado Drone atingido Opa Parece que não tava tão travado assim Vamos atingir o drone, blindagem 30 Caramba, vamo, 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 vamo Ae, meu Caramba Caramba Alvo alfa, banqueado Alvo alfa, acertou o drone Alvo alfa, acertou o drone Mal de melhorar o canhão aqui Caramba Toma 체 Estou equipando o Batmóvel com o mais recente de luz de hidratação no solo, Sr. Ray. Você tem que ter acesso à luz e o computador de bordo poderá gerar uma imagem do que foi verificado. E sim, o sonar é sensível o suficiente para identificar grandes raízes de plantas mortas. Vamos arriscar outra evasão. Tranque o prédio todo e transfira a produção remota para o Alfred. Está pronto, Sr. Ray. Boa sorte. Jardimagem. Mestre Bruce, temo que aqueles drones fossem apenas o começo. Detectei um deslocamento significativo de veículos da Founders Island para o norte e sul da cidade. Parece que o Cavaleiro de Ark vai aumentar a ofensiva. Estou pronto para eles, Alfred. Prontamente, Sr. Siga as raízes. Elas te levarão longe. Você precisa ir. Continua procurando. Ela acordou de um longo sono. Caramba. Alvo, alvo, não foi atingido. Vou matá-lo. Caramba. 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 Esquecido. Estou ficando. Ela não está morta. Apenas esquecida. Nós trazê-la de volta. Sai! Caramba, isso foi foda. Sua hora vai chegar, Batman. É só esperar. Posso senti-la, Batman. Aproxime-se. Acho que ela tá aqui. Sim, ela está chamando mais alto. Não... Sim, tá chamando mais alto, mas cadê a entrada? Está mais fraca. Você deve estar mais longe. Eu a ouço. Está chorando. Presa. Você a encontrou, mas ela está presa. Daqui. Desculpa, Batman. Tá bom, tá bom. É... Tá o céu anaconda daí. Mas que... Que picaretagem é essa daí? Estão atacando minha planta, proteja ela Continuem atirando, derrubrem Sim senhor, forme um perímetro, ninguém entra neste telhado Posso deixar sua casca mais dura que aço, mas preciso de tempo Eu protejo Cuidado, Batman Segure eles Preciso ali Ai caramba Não deixe se aproximarem Pronto, pro chote, Batman Agora é da pancada Preciso de mais tempo Aqui, vai ajudar Continuem lutando, Batman Vamos para a luta Não aguenta me bater Cuida da mãe Não vai demorar Estão muito ferrujado nisso aqui Se esforça mais, bate a versão Você é tão tão externo É forte Esferno Sim bisa É forte Haran Não vai demorar Está feito. Ela já está crescida. Deve estar forte o suficiente para neutralizar a toxina do espantalho. Não há mais que a gente não descubra. Fique no Jardim Zera. Avisarei se a situação mudar. Alfred, me diga que encontrou o dispositivo. Gostaria muito, senhor. Mas estou me deparando com muita interferência. Sem dúvida, uma tentativa deliberada de disfarçar seus movimentos. Passa uma análise completa das forças do Cavaleiro de Arkham. Claro, senhor. Mas preciso de algum tempo. Envie os dados para o bate-conferência. Eu peguei esse Cavaleiro de Arkham aí, aquele safado. Sim, senhor. Enquanto isso, existem vários casos abertos que devem ser investigados. Tá. Meio e poucos metros. Esse aqui eu tenho que procurar. Não, não. Não vou ficar pegando isso não. Vários metros, mano. Um de três. Tá. Vou pegar a área. As bombas não. Isso também não. Consegui. Consegui a história principal. Alfred, estou indo para os estúdios de cinema. Prepare a análise da fortaleza do Cavaleiro de Arkham em Founders Island. É hora de lutarmos contra eles. Muito bem, senhor. O covil do leão o aguarda. Deu. Deu um chutinho. Tá aqui um... Tá aqui um... Uou! Ah, que é isso, cara. Preciso falar com o bando do rádio. A gente vai cuidar. Não. Deu. Ainda tem que me soltar até igual ao Homem-Aranha aqui. A... Eu acho que acontece umas coi... Aham, aí temos o... Safado, né? É, Coringa não seguiu, então... Vamos ter um alívio cômico agora, cadê o Coringa? Senhor, como vai contar sobre Bárbaro para o Sr. Drake? Ele ficará descontrolado. Pode fazer algo perigoso. Não vou falar. Ainda não. Preciso que se concentre na cura. Senhor, você foi péssimo manter o sequestro da Sra. Bárbaro em segredo. Mas isso está errado. Temos que nos sacrificar, Alfred. Considere esses sacrifícios com sabedoria, Sr. Se ele descobrir que ela se foi e o Sr. não informou, vai perdê-lo para sempre. É, mano. O Batman é meio pau no cu, às vezes. Abrir a estrela porta. A Coringa é doida aqui, ó. Todos eles. Eu estou falando, morcego. Eu sei bem como o Elvis se sentiu. Sabe, depois que ele morreu. É. Depois que ele morreu, ele se sentiu morto. Examinadores de longo alcance não detectaram o dispositivo de precipitação. Use o Batwing e faça uma varredura térmica de baixa altitude. Impossível, Sr. A Fader's Eye é protegida por duas torres de radar conectadas a um lançamísseis de longo alcance. O Sr. não poderá se aproximar de lá com o Batwing ou o Batmóvel. Posso destruir as torres de radar a pé se acharmos um jeito de desativar os drones que as protegem? Bom, há uma possibilidade. Eu identifiquei um drone especial que aparece como um retransmissor de todas as comunicações. Se puser as mãos naquele drone, há uma chance de fazermos engenharia reversa nos protocolos de segurança e abrir espaço para destruir as torres de radar. Talvez o Sr. consiga, mas parece perigoso. Muito perigoso. É o único jeito. Uma teria atualizado. Beleza. Ainda não tive notícias da Barbara. Acredite, Robin. Ela está bem. Preciso que se concentre na cura. Não, tem que fazer isso sozinho, Bruce. Eu te ajudo. Está sob controle. Precisamos do antídoto. Estamos quase. Não vai demorar. Olha, se quiser ajuda, sabe onde me achar. Não, não. Não vai demorar. Ah, você não vai botar a gente aqui, Bruce. De jeito nenhum. Vai ser tipo uma piada sem graça. Dois colegas malucos, uma cena de quarentena. Eu conheço bem a comédia, Bruce. Vai ficar sem graça. Bem rápido. É sempre bom conversar com o Coringa. Cadê? Hum, dá para trocar de roupa? Deu? Pegar raio congelante. Pegar raio congelante. É bom te ver, Batman. Imagino que você tenha um assunto importante. Pior isso. Mas você dá conta de tudo, né? Espero que sim. Deixa eu ir embora. Eu tinha certeza de que contaria para ele. Seria honesto, como foi com o Gordro. Ah, mas você percebeu. Por que machucá-lo agora, se eu posso destruí-lo depois? Um clássico do Coringa. Alguma coisa realmente do que está acontecendo, morcego. Ah. Que os deles são. Então eu dei uma fuçada nessa sua cabecinha de morcego. E parece que você realmente acredita nessa bobagem de cura. Ah, Bruce. Esquece a cura. Tem que se concentrar em acabar com o Cavaleiro de Arkham. Vai ser seu último ato. A última coisa boa que você fará. Não, tal está que não passou. Não, não, nem é. Ochacê é ir embora. ... sobre o monte que falha com seus amigos. Aposto que o mocego acha que está ganhando. Ele vai ter uma baita sua vida. Opa, não conseguiu. Não, não conseguiu. A noite mal começou e o espantalho e o cavaleiro já estão dando cabeçada. Cadê? E daí? O mesmo de sempre. Quando exatamente o cavaleiro vai matar o morcego? Agora eu tenho que seguir esses caras aqui. Ah! Se o espantalho ativar o dispositivo de precipitação é bom que avise a gente. Ouvi falar nisso aí. Foi tão ruim assim? Vamos fazer o quê? O espantalho jogou gás no Batman e deixou ele ainda mais perigoso. Quem diria que o morcego estava travando esse tempo todo? Se eu conseguir o chip de comunicação dentro daquele drone retransmissor, posso desativá-los. O... 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 Não quero saber como é que eu vou pegar isso. Não quero saber como é que eu vou pegar isso. Pelo menos esse é o pensamento dele, ele ficar abrindo a boca e falando sozinho. Aqui pra ali. Preciso destruir o radar antes que o drone seja ativado novamente. Tem que segurar, segurar e já é explosivo. Caramba, já é explosivo. Forças especiais. Vem com o conselho especial. 41 segundos. Isso resolve a questão da primeira torre de radar. Unidades, perdemos a cobertura do radar no setor 1. Deve ser um defeito. Já estou chamando um técnico. Um defeito explosivo. Torre de radar B, prepare-se. Alvo Alpha a caminho. Caramba, cadê ela? O que o cavaleiro disse? O morcego está chegando. Se prepare. Vamos ver se ele é bom como dizem. Armas guiadas ativadas? Afirmativo. Não podemos perder esse radar. É a única coisa impedindo ele de trazer aquele tanque aqui pra ilha. Fizemos tudo certo. Ficamos de boa com o cavaleiro. Ah! Ah! Se quero dar mais, mano! A sua cara quando você o viu. Quem teria pensado o grande Batman? Com medo do seu próprio reflexo. Fiquem atentos homens, não da pra gente se distrair Se fizermos tudo certo, ficamos de boa com o cavaleiro Não tem nada que eu possa usar ali Espero que você apareça Achei que você era bom Não, não tem nada que eu possa usar Não, não tem nada que eu possa usar Não, não apertei o botão aqui, não foi? Os caras são ligeiramente rápidos Os caras tem super poderes, mano, olha o Coringa aí Ah, Bruce, eu sei como você se sente sobre esse pseudo-morcego de Arkham Também me sinto assim sobre aquelas imitações baratas de Coringa que você tem no estúdio de cinema Só pode haver um Coringa, morcego E sou eu Quer dizer, você Tá bom, a gente É hora de fazer a coisa certa Massacrá-los e purificar o conjunto genético do Coringa Ah, eu escrevi uma história Você já conhecia a oráculo? Ela sabia tudo sobre a tecnologia Mas não surto de toxina do medo Ela estourou seus miolos Espera, eu não decido mais Gente, saco Vamos contar a historinha para o Gordon, você Vamos começar Posso usar o invasor remoto para deixar a arma guiada sem visão Vamos começar Vamos começar Aqui embaixo Você não cresceu aqui? Eu? É, sou de Bloodhaver. É, mesma coisa. Entra num parque, Bloodhaver, e fala isso. Destrói! Tem um peixe para me ajudar a se manter. Se o morcego vier por aqui, me damos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. O que não afasta um pouco em vez de explodir o negócio na própria cara? Agora só temos o fator trivial do lançar mísseis de longo ao gás. Se o senhor cuidar disso, envie o McWink para examinar o dispositivo de precipitação. Estou indo pra lá. Temos o segundo radar. Ele passou pelas armas guiadas. Como isso é possível? É só não ter lançar mísseis seguro. Eu controlo o céu. Espera aí. Dois radares foram destruídos. Ele está atrás da gente. Deixa ele. Está acostumado a encarar vagabundos. Eles têm medo, e eu não. Então, subestime ele. O cavaleiro fica falando isso. Vocês respeitam demais o morcíbulo. Você acha que ele tornou até agora com o Zork? Acho, e ele está prestes a acabar. Atenção, estou recebendo um sinal aqui. Pode ser o Batman. Todo mundo de olho aberto enquanto eu procuro uma indicação. O sinal sumiu. Droga! Isso está melhor do que a minha última função. Imagina onde eu estaria se o cavaleiro de Arcanos tivesse encontrado. O KO-J!". Veja que depende disso. É o KO-J! O KO-J! Atrás deles! Fui sorte de ter esse negócio aqui... O KO-J! E o KO-J! O KO-J! O KO-J! Droga! Ai! Ih, carai! Não dá pra ajudar ele agora! Temos que se espalhar! Perdemos de vista! Veja se temos baixas! Ele está usando as grades de chão! Lançado carga! O morcego acertou ele em cheio! Vou avaliar o dano! Coitado! O cara se deu mal! O morcego não tem dó! Balas muito menos! Três! Dois! Um! Queima Batman! Eu não estou usando as grades de chão! Estão com menos dois! Ele não pode dividir vocês! Vigiem os cantos! Esperem ataques por baixo! Por cima! Ele é rápido! Vou olhar na grade! Eles estão olhando na grade! Ai que bosta! Eu vi uma coisa! Todo mundo bem? Estão vendo alguma coisa? Se... Não! Não! Não estou vendo ele! Ele está camuflado! Não consigo visualizar o ovo! Vamos ficar bem se continuarmos trabalhando juntos! Vamos! Vamos! Verifique as grades de chão! Deixa eu ver aqui... Vamos! A gente tem que estar pronto! Eu estou pronto! Vou meter chumbo naquele pirado! Achei ele! O Batman! O que é isso? Vocês três ainda podem derrotá-lo. Sejam espertos, rápidos e atentos. Ele sumiu! Agora foi. O golpe de estimidação foi certinho. Gama 4, informe. E agora? Gama 4, na escunda. Senhor, está indo para o escudo de defesa. A blindagem do lança-mísseis é grossa demais para ser atravessada. Preciso de alguma coisa com mais impacto. Está protegido por um escudo. Posso abaixá-lo na sala de controle. Aonde? O velho computador. Eu estarei na sala de controle e trarei o carro remotamente. Não posso deixar a milícia entrar aqui e reativar as defesas. Alfred, preciso que baixe as pontes. Claro, senhor. Vejo que está aproveitando bem o sistema de orientação remota do Batmóvel. Senhor, o Batman está baixando as três pontes para Founders Island. Ele vai trazer o carro para destruir o lança-mísseis. Mande a equipe de ataque delta para o alvo agora. Sim, senhor. E o Batmóvel? Ative o esquadrão Cobra. Use até gastar. Perdemos um. Programando Cobra para responder. Tem muita dor destinada para você, Batman. Não tem nada aqui. Ele foi embora. Volte a padrônia. Eventualmente ele vai vacilar. Vai passar aqui. Melhor não ficar por aqui não. É o que eu disse. O que que houve? Vem comigo, comandante. Verificação da área concluída. Não temos nada. Mais rápido na próxima. Vamos. Tanque Cobra abatido. Mantendo a formação. Qual o status da delta, sargento? Chegando, senhor. A cerca de dois quilômetros do local do alvo. Tanque Cobra desativado. Eu tenho suporte próximo. Vou despachar. Sabemos onde você está, Batman. Não vai sair dessa sala de controle vivo. Ah, é. Mas eu quero sair vivo. Deferência, né? Ei. Drone, 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 Drone. Por que que não mata logo todos os bandidos aqui? Resolver mais rápido. Finalmente, cara. Eliminou a unidade de drone. É. Equipe de ataque delta mobilizada. Estou seguindo para o local do alvo. Você está preso, Cabalho das Trevas. Você tem que matar bem. Mas está na hora de perder. Não. Hora de eliminar o lança-mísseis. Não gosto de ficar preso aqui embaixo. Essa parte da cidade é uma droga. Caramba. Tem um gajo aqui. Tem um gajo livre. O alvo está na sala de controle. Entrando para proteger. A parte desse tenente é meu. Vixe. Você me pegou? Está bom, não? Está bom? Não desisto. Onde ele foi? Eu vou te desistir. Sério tinha que dificultar isso aí. Quando ainda estavam longe. Essas orelhas pontudas não são enfeites, sabia? Hum. Senhor, o lança-mísseis está seguro. Enquanto controlarmos o céu, ele nunca encontrará. Ótimo. Ainda estamos no prazo. Estamos entrando na fase final. Sua paciência será recompensada em breve. Ele não saiu. Sem chance. A porta estava sendo vigiada. Sim. Droga. Droga. Eu vou ser. Ainda não, Capabiru. Iiiiii... Ai que bonitinho! Caramba, eu me cheguei muito mal. Caralho... Caralho... Você não é o único. Não pode, vai jogar! Acertei ele! Fácil demais! Aqui, vai atingir a rua. Toma cuidado com os inimigos. Não consegue recertar, moçada! Caralho... 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 Como eu estivesse no comando, isso não teria acontecido. É. Espera. Dessa vez não vou passar nada Eu acho Caramba Você sabe aqui só? Que cara que é? Vai, vai Vá 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 Vamos fazer valer a pedra Não dá mais Vá Vá Nossa, cara! Ah, de novo! Essa aqui tá uma brincadeira comigo agora. Eu tô uma última vez aqui. De novo, né? Isso significa que eu morri? Levanta, Bruce! Vamos lá! Há muito! Sim, vai! Acertei ele! Vai, e bate! Faltei, então! De novo, socorro! Senhora, souberam! Tinha de isso, bate! Caralho, não, eu erro essa parada aqui. O que é que aconteceu ai? Não! Caralho mesmo, eu. Sai, sai. Não relaxe a defesa. Resistir o batman. Prontar não choque. É o melhor do isso. Desse jeito eu não quero passar nos desafios. Desse jeito eu não quero passar nos desafios. Ah. Ah. Mais uma vez. É isso, morcego. Finge de morto. Eles estão bem onde a gente... Minha nossa. O que aconteceu ai? Non how are you here? Não sei ou não. Não se eu não tenho de conversa. É isso, é isso. É isso. É isso, é isso? É isso. É isso. É isso. É isso. Vou eletrizar você Não é todo não agora, né padrão Me dá cobertura, tô com o chão desse cara Não consegue me acertar, você Pega isso, ele é meu Ressuscitando Vai aparecer um tornado Vamos cara, chama e reforce-os Ah, esse cara enche o meu saco, mano Vamos, segue ele Pega, ele é seu Tá, peraí Acesse ele Você não pode me encontrar com o meu dedo Ah, meu Tô de brincadeira, cara Vamos ver o que o Coringa fala agora É, agora mudou Vai, Batman Olhe Pra mim Pra sério, Batman, só queria saber quem você era, mano E aí, Batman, tá afim de... Tô de brincadeira Não é tão só agora, né? Vamos lá Batman, a minha fé Vai, Batman Droga Droga Tenta me machucar agora Hum Mano Atrapada Tá Ele é meu Vou eliminar logo esse grandão aqui. Ele apareceu do nada! Não vai em direção à luz, Bruce! Não é justo! Não vão me deixar entrar! Ele erveu! Vai, Batman! Quebra meu braço! Ele apareceu do nada! Aqui, vai ajudar! É da mãe! Ele é meu! Não fale! Você não é o único contra-se, meu modelo! Ah, meu! Os caras me destapeando! Você tem que me acertar, morcego! Ele apareceu do nada! Droga! Não tem poder isso aqui, meu! Tenta me bater, eu quero ver! Vou destruir você! Vamos lá, Batman! E aí, Batman? Falta a fim de ser frio? Nossa, foi muito rápido, cara! Eu não queria que terminasse assim, Batman! Esperava que você fosse lutar mais! Mapsburamos na cabeça do nele Nossa, cara! Eu tô péssimo nesse jogo, cara! Tem que voltar a jogar aqui! Dar uma treinadinha aqui! Não é tão bom agora, né? Ai, me bate, desviadíssimo! Eita, me bateu, segue nesses lados, cego! É dar o rabo mesmo! Eita! a 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 finalmente finalmente a 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